Legal, estamos de volta com a nossa galeria Clip hoje bem especial, é, estamos com a galera do Digital Age, o Mike e o Jeremy, você confere na sequência esse bate-papo com essa galera feríssima que tem uma sonoridade bem moderna, uma sonoridade bacana e você confere o bate-papo, galera coração no reino, vieram ao Brasil, contribuíram na gravação do CD do Fernandinho e você confere. Galera do Digital Age. Salve, salve, estamos de volta, a galeria Clip, você está fora com uma galera diferente aqui, uma galera fera lá da gringa, que está trabalhando no CD novo do Fernandinho, Galileu, a galera do Digital Age. Eu queria que vocês falassem sobre a banda, porque eu conheço vocês do David Crowder Band. O David Crowder, ele tem uma fama aqui, as pessoas que gostam de louvor e adoração conhecem o David Crowder. Mas, eu não sabia que vocês estavam com uma banda, eu queria saber por que dessa separação e qual é a proposta da banda de vocês, da Digital Age. A banda David Crowder Band se dividiu em 2012 e nós ficamos em Waco, nossa casa. E nós fomos para caminhos diferentes, nós começamos uma nova banda, The Digital Age, quatro dos seis membros da Crowder Band. Foi uma questão especificamente geográfica ou tem uma questão ideológica também? Porque o que eu vi as coisas novas do David Crowder, uma coisa um pouco diferente, mais country, diferente do que vocês faziam nas universidades. Tem uma coisa também de estilo que mudou em relação à The Digital? E, eu não sei como se diz no português, não foi uma ideia, não foi uma ideia, não foi uma ideia ideal, mas ele sabia, nu e nu, sabia que vai mudar para Atlanta. E, foi natural, foi natural, aconteceu naturalmente. Sim, sim, e nós não sabíamos, não, 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 nós não sabíamos, nós não sabíamos o que faríamos. E o Deus diz, continua fazendo música e agora estamos aqui. Amém, legal. Qual a expectativa de vocês em relação a esse projeto do Galileu? E até que ponto, assim, cria-se uma expectativa de vocês estarem voltando como banda para o Brasil? Cria uma expectativa? É teu desejo? Porque, às vezes, de uma oportunidade como essa, podem pintar outras oportunidades. Tem isso no coração de vocês? Quando estamos aqui, sentimos como está a casa, em casa, com a família. Todas as pessoas aqui são como a família e eu sinto isso. E, por causa disso, é muito legal estar aqui e eu desejo estar aqui muito mais. Legal, bacana. A gente confere, The Digital Age. Obrigado. Obrigado so much. Oh, you're welcome. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lincoln. Valeu, obrigado. E a gente se encontra com mais Galeria Clip, com mais musicalidade de primeira. Valeu, super valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Nossa contribuição tem muito a ver de acrescentar ao teu conhecimento, ao teu aprofundamento, com boas músicas, com a galera de conteúdo. E agradecer a galera do Digital Age. Mandar um abraço para o Fernandinho, um abraço para o Felipe Vidal, um abraço para o grande Jeremy, um abraço para o grande Mike, para essa galera toda, um super abraço. E para você que conferiu, Deus te abençoe muito. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. A gente fica com uma canjinha dessa galera de Digital Age, que gravaram uma sonoridade de uma canção que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas que é uma canção gringa, que na verdade foi traduzida. Ele me ama, ao vivo no Brasil, com a galera do Digital Age. E perceber esse amor, né, ver o bate-papo com os caras, é perceber que os caras têm um amor para o Brasil, quando eles falam que, quando vêm tocar aqui, ministrar aqui, percebem que somos uma só voz, perceber essa movimentação que Deus tem feito na nossa nação, dá a nós uma grande responsabilidade de continuarmos esse chamado. E muitas vezes, replicarmos isso que os caras têm contribuído na nossa nação, e vivermos uma vida de comprometimento, por exemplo, com missões para outras nações. Eu, por exemplo, me sinto muitas vezes convocado a colocar isso que Deus tem me presenteado, e eu sinto que a ti também, para que outras pessoas que não conhecem o amor de Deus, para que a gente fale. Faça disso uma impulsão, uma potencialidade, para que você se jogue, se lance a falar do amor de Deus às pessoas que não conhecem, de repente, inclusive em outras nações. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti